Olá, meu nome é Cláudia Liz, sou acadêmica do oitavo semestre de Ciências Biológicas Bacharelado e eu conheci a estrutura da UCDB através dos dias de campus. Eu escolhi a UCDB pelo fato da estrutura que ela oferece, os professores altamente capacitados, que nos levam tanto para atividades práticas no laboratório e também trabalhos em campo, que é muito importante no nosso curso de Ciências Biológicas. Para você que é curioso, gosta de animais, de plantas, gosta de ler, vem ser UCDB, vem fazer o curso de Ciências Biológicas.